Cláudio é o idealizador do sonho que ultrapassou os limites de uma pequena localidade europeia para ganhar o globo terrestre. Vamos imaginar uma cidade do sul da Itália, Gifone Vallepiana, que tinha apenas um restaurante, uma única pensão. E graças ao festival de cinema, hoje tem 60 restaurantes, 54 pensões. Vamos entender melhor essa história? A ideia que surgiu há 43 anos atrás é um milagre, porque surgiu como um sonho, então era muito difícil lá atrás poder imaginar onde o festival chegaria hoje. Imagina uma cidade tão pequenininha como Gifone, 10 mil habitantes olhando hoje para São Paulo, mas o sonho de realizar alguma coisa para os jovens se tornou realidade. Lá em Gifone, em 1971, as pessoas traziam as cadeiras das próprias casas a uma praça e assistiam as exibições locais no estilo cinema paradiso. É um sonho que virou realidade. A verdade, ele está encantado por estar aqui no auditório de Oscar Niemeyer, agradecendo a confiabilidade dos organizadores locais, porque juntos a gente está viabilizando um outro pedaço de um sonho distante da Itália, aqui na América Latina. A versão brasileira tem como tema o amor, que é a base de interpretação dos jurados, os alunos do mundo inteiro, adolescentes de 12 a 17 anos que participam do evento. Eles vêm buscar ingredientes de criatividade. Poucas pessoas têm a oportunidade de vir num projeto tão grande, tão famoso como esse, que é a primeira vez aqui no Brasil e é da Itália e tal, então eu estou bem feliz e bem elogiada. Ela conta que está realmente muito empolgada em participar do festival aqui no Brasil, conhecendo pessoas de todas as partes do mundo. Aqui é onde se reúnem para o evento que, segundo o renomado cineasta François Truffaut, é o mais necessário do cinema. Um garoto armênio vai falar com um brasileiro sobre sua cultura, sobre sua comida, sobre como é a relação dele com o pai dele, como é que são os costumes do país dele. Isso já é uma transformação de vida para o jovem, então a gente vai muito além do cinema. Tem o contato com os cineastas, então temos cineastas internacionais e filmes internacionais, filmes alemães, italianos, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Noruega. Então a gente tem uma riqueza de culturas aqui representada, tanto através dos filmes como dos jurados, que faz com que tanto os brasileiros como os outros entendam através do mundo do cinema e através da interação um pouco sobre outras culturas, sobre como funciona o mundo, sobre amor, sobre relação de pai e filho. Obrigado. Obrigado.